What's the fuck in the dude? Vai te lendo é lá do leste europeu Brezer Sua irmã tá na DM I can't pour her Esses manos eles tão se pagando de frio Cê sabe É a Megan que basta dos inglorios é Eu sou o Sullivan Kawaii Waza Estou matando igual titã Flexiona o Trotsky Pra mim ela quica Divade a minha chica Na sua DM mano Cheio de a minha assa Ganhando igual German Kana Salvo underground Eles seguem só chorando Seu amigo é uma fraude Dizianos um segredo Quinto de verdade Vade é quente como o sonho Minha gang Jean é o clout Reskill no meus manos eles tão fazendo trade Meus manos 473 Fabricando drogas Fala na cara de vocês Eu utilizando fadas Dou aula de clout Eu misturo com soda Esse mano é tão light Eu casto tipo ele Esses negros jogam na passiva Eu sou Robby Fien Minha gang sempre ativa Eu chute tipo Cunha Uma vadinha em portuguesa Só que dá pra mim Look what a dream Usando sua droga Eu sou eu montando meu quarto Ele tá achando chato Mas pra mim é divertido Negos eles são frustrados Essa vadinha me cativa Só mostrando o rabo Vadinha lenta lá do leste europeu Sua irmã tá na DM A compurra Esses manos eles tão se pagando difícil Cê sabe Eu minha gang bastante sem glórias Eu sou o Sullivan Kawaii Waza Estou matando igual Chita Flexiona o Trotsky Pra mim ela quica Vadinha minha chica Na sua DM mano Cheio de ameaça Seu amigo é uma fraude Seu amigo é uma fraude Dizianos um segredo Quinto de verdade Vade é quente como o sonho Negri em Jean é o clout Meus kill no meus manos eles tão fazendo trade Meus manos 473 Fabricando drogas Ela na cara de você Eu tô rizando fotos Dou aula de clout Eu misturo com sua AD B Daqui Tchau 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 Tchau